Oi meus amores, bom dia! Hoje vou trazer uma receitinha para vocês, é uma gelatina sobremesa que fica muito gostosa, muito fácil e rápido gente, muito gostosa mesmo. Aqui vou usar duas caixinhas de gelatina, sabor limão, mas vocês podem usar a que vocês quiserem, o sabor. E aqui vou colocar 400 ml de água quente, vou usar a mexer aqui para dissolver bem nossa gelatina. Agora a gente vai colocar no liquidificador, já está tudo dissolvidinho. Aqui nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite. E meia caixa de leite condensado. E agora é só bater. Pronto meus amores, nossa misturinha aqui ó, já está batida. Agora nós vamos colocar nessa forma aqui, eu untei com um pouquinho de óleo. Não se preocupe porque não tem gosto nenhum. E aqui a gente vamos levar para a geladeira para gelar. Cerca de 3 a 4 horas a nossa sobremesa de gelatina já está pronta. E aí meus amores, se vocês gostaram da receita, inscreve lá no meu canal, compartilha minhas receitas, gente, para as outras pessoas poder ter acesso à minha receita. Se vocês deixam aquele joinha lá para mim, que eu vou agradecer muito vocês. Viu meus amores? Logo, logo eu vou trazer o resultado de nossa sobremesa para vocês verem como é que ficou. Oi meus amores, já voltei com nossa gelatina. Olha para vocês verem que delícia que ficou. Ficou muito gostosa, bem macia. Vou partir aqui para vocês verem. Gente, eu gostaria que vocês fizessem minha receita, gente. Faz lá, me mostra o que você realmente fez. Olha para vocês verem. Nossa gelatina. Eu fiz tamanho pequeno, mas vocês podem fazer maior porque aqui em casa é pouca gente. Então, minha receita foi pequena, mas pode trobar. Então, a receita que dá tudo certo, do mesmo jeitinho. Dá para vocês verem nossa receitinha de gelatina. Sabor de... Hum... Hum, mas ficou gostoso, viu? Eu adoro o limão e a gelatina de limão também. Fica muito gostoso. Viu meus amores? Beijo para vocês.